O que é só? Você precisa manter o refeio seguro. Destruir bem posição. Destruir bem afastos. Repostos de parede parte prontos. 10 segundos. Só mais 10 segundos. Comunicado com os inimigos que a localização é refei. Armadilha na passagem. A passagem da área de abuso. Caminho bloqueado. Eu não sei.